Manifestações a favor e contra o governo federal reúnem milhares de pessoas neste domingo em Porto Alegre. E na redenção, um grupo estimado de 5 mil pessoas se reuniu para apoiar a presidente Dilma. Dia de manifestações em Porto Alegre. No Parque Farroupilha, militantes do PT e de partidos de esquerda, além de representantes de movimentos sindicais e sociais, realizaram um ato de apoio ao governo federal. A capital gaúcha foi das poucas cidades do país a promover um evento pró-governo neste domingo. Muitos dos apoiantes da presidente da república vieram do interior do estado. A concentração começou perto do meio-dia com um coxinhaço, referência irônica aos que pedem o impeachment de Dilma Rousseff. Nas faixas de cartazes, frases de efeito como não vai ter golpe e mensagens em defesa da democracia de Dilma e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, e o ex-governador Tarso Genro foram alguns dos que discursaram durante o ato. Na redenção, o comandante do policiamento da capital, tenente-coronel Mário Iqueda, acompanhou a distância à movimentação, que reuniu cerca de 5 mil pessoas, segundo a Brigada Militar. E já no manifesto a favor do impeachment da presidente Dilma, no Parcão, a Brigada Militar calculou a presença de 100 mil pessoas. Cerca de 100 mil pessoas, de acordo com os cálculos da Brigada Militar, foram às ruas defender o impeachment da presidente Dilma. A Avenida Goethe foi tomada pelos manifestantes. Eles carregavam faixas, cartazes, imagens do pichuleco e até bonecos do ex e da atual presidente dentro de uma gaiola. Ainda exaltavam a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Empunhavam bandeiras do Brasil para cobrar o fim da corrupção, da impunidade e pedir o resgate do orgulho e da dignidade de ser brasileiro. A reforma política também foi lembrada, assim como o aumento do desemprego. E os presidentes da Câmara e do Senado não foram poupados. Moradores dos prédios vizinhos foram às sacadas manifestar apoio. A bandeira! 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 Lá embaixo, até Zika e Chikungunya serviam de inspiração para os protestos. Com bom humor, os manifestantes também citaram frases do ex-presidente Lula para mostrar indignação. E num dos momentos de maior emoção, os participantes do ato entoaram o hino nacional. 350 policiais da Brigada Militar atuaram para garantir a segurança dos eventos deste domingo. No Parcão, a manifestação transcorreu de forma pacífica e terminou por volta das 6 horas da tarde. E no interior do estado, em diferentes municípios, aproximadamente 100 mil pessoas se manifestaram a favor da Operação Lava Jato. E pelo impeachment da presidente Dilma, a estimativa também é da Brigada Militar. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 40 mil estiveram nas ruas. Os manifestantes saíram em passeata pela Avenida das Nações. Já em Caxias do Sul, na Serra, foram quase 30 mil pessoas no centro da cidade, defendendo punições para os envolvidos em esquemas de corrupção. Dois mil cidadãos participaram do protesto em Juí, partindo da BR-285 para a região central do município. A Operação Lava Jato também recebeu apoio em Cachoeira do Sul e Santana do Livramento. Nessa cidade, centenas de pessoas marcaram presença nos atos públicos pró-impeachment. Nessa cidade, centenas de pessoas marcaram presença nos atos públicos.